Hot Wheels me pagou por este vídeo! Aaaah! Sim! Plot, brinque comigo! Não! Uhum! Não! Sim! Hmm, Nicky! Plot, brinque comigo! Uau, é Toxic Snake Strike! Meu, 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 meu! Ok, vamos abrir! Legal! Veja, temos slime! Eu gosto de slime! A cobra está atacando! A cobra está atacando! O slime está em todo sítio! Todos os carros ficaram presos em slime! O que vamos fazer? Precisamos de mais carros! Vamos pra mamãe! Sim! Mamãe! Precisamos de mais carros! Ah! Uhum! Uau, é o Speedway Waller! É disso que precisamos! Run! Podemos armazenar mais de 20 carros! Não! 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 Vlad! Vamos! Sim! 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 Nós conseguimos! Sim! O quê? O quê? O quê? O quê? Nicky, precisamos de todas essas pistas! Sim! Vamos, Nicky! Não! Mamãe! Todos os carros! Não! Todos os carros! Não! É hora de construir! Construímos uma Hot Wheels City. Usamos os conjuntos de jogos Track Builders Unlimited e Hot Wheels City. Estou de volta! Oh, não! A cobra voltou à vida! Oh, não! As cobras tóxicas estão atacando a cidade! Oh, meu Deus! Estou preso no Slime! Vamos salvar a cidade! Agora! Vai, rápido! Vai, Hot Wheels! Ah! Estou preso! Incrível! Acima! Acima! Aqui vou eu! Aham! Estou indo! Isso foi legal, mas agora é hora de derrotar a cobra! Abre os cobra! Ah! A gente perde! Sim! Nós derrotamos a cobra! Niki, ataque a outra cobra! Ok! Oh, não! Sim! Não nos salvamos, Niki! Sim! Vamos lavar os carros! Vamos lá! Colocamos a água fria lá! Dá, meu Deus! Colocamos a água quente lá! Pegamos um carro preto color shifter! Nós borrifamos com a água quente! Olha! Vira o verde! Então nós limpamos o carro! E o carro cai na água fria! Mudou de cor! Agora está preto de novo! Nós salvamos a Hot Wheels City! E limpamos todos os carros! Nós conseguimos! A missão está concluída! Pega aqui! Obrigada, Hot Wheels, por me pagar e ter me ajudado a criar este vídeo!